Cleber Deu certo? Seu nome é Cleber? Claro Ih É isso, tradução simultânea galera Pra quem não manja ai dos ingleses Eu encontrei isso Por ultimo, tipo last hit O tesouro perdido Do antigo Magos Hahahaha 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 Aquela tchau frase foi realmente Difícil pra ver Memórias perdidas Orvidem Isso ai Ih, meu querido príncipe Você está indo pra cidade pra jogar Cartas de novo? É né cara É o que os príncipes fazem ai no Egito Antigo Você é do Sangue real, andando na cidade Rua, pelado Tem que fazer a voz do cara Você não tem vergonha? Fala sério Fluxley Estou envergonhado Continuar ouvindo ou correr? Cara de maluco, vamos correr né Duel Ground, Town Plaza Eu vou voltar lá porque eu vou ser legal Príncipe Cleber, você retornou Querido príncipe Você ainda quer jogar cardas? Duelar, passar Vamos duelar né velho É hora do duelo Porque é o duelo Porque é o duelo É o duelo É o duelo E aí, que onda que eu estou jogando? Acho que esses dois fundem aqui Vamos ver Ó Pluto Ai 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 Ele tem vantagem em mim Ixi É a hora do duelo E aí Ele tem vantagem em mim Ixi É a hora do duelo Agora hein Ó Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai tomar uma só Se liga Olha lá Toma Morreu Viu? Aí vamos atacar aqui com Com garvas E com esse maluco aqui Cachando of the blood of the flame Estou jogando Não Eu estou para baixo Você está muito para baixo Você quer esse? Esse mais qual? Escolhe o outro Esse aqui Não, escolhe mais um agora Esse? Mas ele é de água Esse é de fogo Acho que não vai combinar não Vamos ver aqui O que que dá Vamos ver Olha Nossa Deu um porradão nela Matou Não É de fogo Calma Calma filho Esse duelo aqui é muito fácil para a gente Esse aqui? É Esse aqui? Cuidado com esse dedo na pele Esse aqui? Esse aqui é um Dinossauro Dinossauro Esse aqui é um Mas você quer que bora meu dinossauro Olha Vou fazer uma jogada ousada aqui então Tá? Isso aqui? É, vou jogar ousada aqui É, pronto Aí Vamos ver os dinossauros O que? O que? Muito fraca Olha lá Nossa senhora Matamos Matamos Olha É Olha lá Parece um cocô Ganhamos 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 Aí ó Você ganhou Tá escrito 4 estrelas Foi bom hein Você ganhou Pra onde você quer ir? Esse aqui Tá um plaza Mas Não há nada Ih filho Não há nada de interessante Falou aqui Vamos pro duelo ground Ó Ó Olha aí Eu ganho esse aqui Eu estava esperando por você Kleber Que tal um duelo? Quer duelar? Duelo Vamos pro duelo então Aí ó Qual que você quer jogar? Esse aqui Esse aqui Ih Vou botar em modo de defesa Modo de defesa É, modo de defesa é mais seguro Esse aqui Esse Fala de novo Esse 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 Ah Mais qual? Esse? Só esses três? 4 e 3 Tá bom Ih Qual é cara? E agora? A planta Aí ó Combinou Olha lá É o Guerreiro Feijão Olha Olha lá Olha lá Nossa E aí tinha um feijão de bota Olha Nossa Fintou Manda um salve Esse? Mais qual? Ih Foi uma boa escolha não hein Gente é o Foi bom Foi bom Só uma boa escolha Ae Olha lá NOOOOO É NOOOOO 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 AAAAAAAA AAAAAA É o... É o Guerra do Feijão. E aí a gente vê o quê? Eu acho que esse bicho aqui funde com esse de pedra. Nossa, filho. Seu pai tem a memória boa, hein? Ai, ó. Matou. Matou. Que outro, Totho Salve? Matou. O que é isso? Vocês são nostalgia? Pô, esse jogo aqui é mó da hora. Nossa, Rank B. Tchau, tchau.